A tutora dos quatro cães que atacaram uma leiturista de água enquanto trabalhava na última sexta-feira no Jardim Acapulco, em Araraquara, foi notificada pela Coordenadoria do Bem-Estar Animal. O comunicado proíbe a mulher de permitir a saída dos animais sem coleira e sem um responsável. O descumprimento pode acarretar multa de até 3.500 reais.